Chama 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 Ao vivo no gigante, vai nesse Aranha, Fábio, está Vai, 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 inocente Eu sou um barulho Ei, 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 ei Ai, não é ali Eu me desco Ei, 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 ei Sou um tiro de dedão Sou um engenheiro fortaleiro Ei, 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 ei Eu vou do meu irmão Mas sou da família Tem que ver que sou peda Vem pra chegar Eu tô do meu forró e cabarela Sou do meu forró e cabarela Eu tô do meu forró e cabarela Eu tô do meu irmão Mas sou da comida A coisa que é de ver Eu vou do meu forró e cabarela E se eu for do meu forró e cabarela Eu tô do meu forró e cabarela Eu tô do meu forró e cabarela Fachaça, maldeleza, mulherada Eu tô do meu forró e cabarela 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 Eu te volto, a sua família vem na cadeia E o maçã do meu papai, me calma E aí, caparra, ele é um bom abraço Levite, sorte, diz Ele me soltudo, estou feliz Até se cristal joinha Sou filho de doutor, venho do palácio Ali vai pra mim o promotor A sua família tem o violão de outro lado A sua família tem o violão de outro lado Sou filho de doutor, venho do palácio Ali vai pra mim Galera, bote, chá Guaribe Eu te volto, a sua família vem na cadeia E o filipinha, porra, doi, farrói, camarão E dizem, mano Até o serviço Rodrigo Cachaça na mesa, mulher abatada Produtor, Nicolás Ele é filho de jacateiro Cachaça na mesa, mulher abatada Cachaça na mesa, mulher abatada Trabalha, tinta, dizem lu a tinta Gachaça na mesa, mulher abatada Cachaça na mesa, mulher abatada Cachaça na mesa,ena Itsnension sanら Imprmagazada, cachaça na mesa, repara que não tem o valtão Cachaça na mesa, p鍾입니다 A sua família tem o dolácio Manila luta Cachaça na mesa, título Cachaça na mesa, tramaçada Toalude really boa A sua família tem o papato A roça 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 A roça